O homem sem Deus não tem alegria no seu coração Pagando no mundo sem ter direção É vida vazia sem paz dentro do coração Sai a procurar a felicidade Não encontra nada Sofrendo sozinho pelas madrugadas Sua companheira é sua alma cansada Mas quero dizer que pro seu problema existe saída Jesus é o caminho, a verdade e a vida Se entregue a ele, verás a saída A saída para a alegria está bem do seu lado Jesus te perdoa, tira os seus pecados Uma nova vida você vai viver Ele está aqui, braços abertos A hora é agora Deus está te chamando, venha sem demora Pois a sua vida vai mudar na hora O homem sem Deus não tem alegria no seu coração Pagando no mundo sem ter direção É vida vazia sem paz dentro do coração Sai a procurar a felicidade Não encontra nada Jesus é vida vazia sem paz dentro do coração Jesus é o caminho, a verdade e a vida Se entregue a ele, verás a saída Jesus é o caminho, a verdade e a vida Se entregue a ele, verás a saída A saída para a alegria Está bem do seu lado Jesus te perdoa, tira os seus pecados Uma nova vida você vai viver Ele está de braços abertos A hora é agora Deus está te chamando, venha sem demora Pois a sua vida vai mudar na hora Deus está te chamando, venha sem demora